Atenção aqui, subiu Vai, vai e volta É isso mesmo, só oito Dois e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, para a lateral Agora para trás e um, cruza atrás, cruza Isso, tira, sub, tira, tira Parou, rebaixou aqui Ficou Respira Vai, tá vendo até a estrelinha, olha Outro lado Dois, um, dois Vem 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 Pé veio atrás e um, dois, dois, seis, quatro, cinco, seis Pegou toda a chuva Fui, agachou, fica lá Ah, chuvinha, espera aí Vamos ficar de pé e vamos embora